Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos vendo que é possível vencer. Por quê? Porque o Senhor, ao falar às sete igrejas em Apocalipse, Ele fala a respeito do vencedor. Em cada uma das cartas, o Senhor mostra a condição real de cada igreja, as partes positivas e as partes negativas. E o Senhor diz uma palavra ao vencedor. Aqui nos mostra então que é possível vencer. Vamos ver agora o que o Senhor diz para a igreja em Esmirna, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Nessa epístola, nessa carta que o Senhor escreve à igreja em Esmirna, nós não vamos entrar no conteúdo da carta por causa do tempo, nos mostra que é possível vencer. E aqui diz, vencer é vencer o quê? É vencer essa tribulação, a perseguição e permanecer fiel até a morte. Porque nesses tempos finais, quando o inimigo ataca, quando as tribulações chegam, o inimigo diz a nós que Deus não mais nos ama, que o nosso Deus nos abandonou. Mas não é isso que o Senhor diz à igreja em Esmirna, a igreja que está no meio da perseguição, no meio da tribulação. Aqui nos mostra que é possível permanecer firmes no meio das perseguições. É possível nós permanecer firmes no meio das tribulações. Vencer os problemas, sendo fiel até a morte. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, nós temos o que o Senhor diz ao vencedor da igreja em Pérgamo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Como nós falamos, nós não vamos entrar nos detalhes da carta à igreja em Pérgamo, mas nós sabemos que é uma igreja que se uniu ao mundo. E aqui, vencer é nós nos santificarmos, nós nos separarmos do mundo e das doutrinas que matam. Hoje, o mundo quer nos engolir. O inimigo de Deus, nós podemos ver, usou várias artimanhas contra a igreja. Contra a igreja em Éfeso, ele fez com que os irmãos abandonassem o primeiro amor. E aí, vem a série de consequências, série de consequências, porque nós perdemos o primeiro amor. Para com a igreja em Esmirna, o inimigo usou das perseguições, das tribulações, para nós nos afastarmos do Senhor. E aqui, para a igreja em Pérgamo, o inimigo, ao ver que as tribulações, as perseguições, não deram o efeito que ele esperava, não deram o resultado que ele esperava, ele mudou de tática. Ele fez com que o mundo, agora, ao invés de perseguir o povo de Deus, o mundo, agora, passasse a se unir ao povo de Deus, para conseguir injetar as impurezas no meio da igreja. Essa também é a tática do inimigo contra nós. Ele quer que você perca o seu primeiro amor para com o Senhor. E quando você perde o seu primeiro amor, outras coisas entram e tomam conta do seu coração. O inimigo também, por meio das perseguições, das tribulações, quer levá-lo a pensar que o Senhor não está mais cuidando de você. Você, então, acaba abandonando o Senhor, procurando outros meios. São artimanhas do inimigo. A outra artimanha foi a artimanha que usou contra a igreja em Pérgamo, fazendo com que o mundo, então, ofereça o melhor para a nossa carne. E nós somos, então, tentados. E quando nós nos abrimos e nós nos unimos ao mundo, as impurezas entram. E o resultado é um resultado terrível. Mas é possível vencer cada um desses problemas. Porque o Senhor se dispensa a nós. Porque o Espírito, sete vezes intensificado, está operando. E esse Espírito, sete vezes intensificado, nos separa do mundo. E também das doutrinas que querem matar o nosso funcionamento no corpo de Cristo. É possível vencer o mundo. É possível cortar essa ligação com o mundo. E é isso que o Senhor deseja fazer em nossas vidas. Amados irmãos, o canal do Instituto Vida para Todos no YouTube tem uma meta, alcançar 100 mil inscritos até o final de setembro. Para isso, é importante a participação e colaboração de todas as igrejas. O envolvimento dos irmãos nas plataformas digitais deve ter como foco ser útil ao Senhor e ao corpo. Além da dispensação da palavra que alcançará maiores proporções, com 100 mil inscritos, o YouTube nos reconhecerá como criadores de conteúdo e nos dará orientações e ferramentas de otimização para que nossos vídeos, repletos da palavra viva, possam chegar a mais e mais pessoas. Todos precisam conhecer a palavra de Deus, e ela está acessível, aleluia. Muitos estão no YouTube, mas precisamos que com a sua colaboração, se inscrevam em nosso canal. Por isso, convocamos os irmãos a não só se inscreverem no canal do IVPT, mas a trazerem convidados para que eles também se inscrevam e possam desfrutar dos nossos vídeos. O Senhor conta com cada um de nós para trazer o seu reino, então, vamos apressar sua voto utilizando também a evangelização digital. Clique no link e confira se já está inscrito www.youtube.com.br Instituto Ovidar para Todos Amados irmãos, amadas irmãs, louvado seja o Senhor, tendo concluído a série de mensagens, as comunhões, a respeito da nossa preparação para a volta do Senhor, nesse tempo do fim, vamos agora iniciar uma nova série, cujo tema é Vigiai e Orai. Vigiai e Orai, isso é um mandamento do Senhor relacionado à sua volta. Isso é um grande desafio para os filhos de Deus, para aqueles que amam o Senhor e para aqueles que amam a sua vinda. Nosso desejo é que essas mensagens possam nos levar a ter um viver de vigilância e oração. Nos leve a vigiar e orar de verdade. Esse é o desejo de Deus para nós. A cada dia, uma nova mensagem será liberada e será postada no Spotify do Instituto Vida para Todos. Lá, também você terá acesso a todas as mensagens dessa série, que será liberada como da série passada. Que o Senhor abençoe a todos nós. Vamos nos preparar para a sua volta. Que o Senhor os abençoe. Amém. Amém. Amém.